A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, e-mails encaminhados pelo Fale com as Comissões, de Larissa M. Ribeiro, questionando os deputados desta Casa sobre as frequentes paralisações dos professores das escolas estaduais por falta de pagamento dos salários, de Cristina Moreira Campos, manifestando o seu posicionamento contrário à aprovação do requerimento nº 11.025, 2018, em que requer pedido de providências para determinar a imediata anulação das provas do concurso público, regido pelo edital da Secretaria de Estado de Educação, nº 7, 2017. De Luiz Paulo, solicitando posicionamento desta Casa a respeito da greve dos funcionários da educação. De Gilson Miranda Júnior, solicitando manifestação desta Casa referente ao atraso nos pagamentos das bolsas da FAPEMIG, ofício dos vereadores da Câmara Municipal de Aricanduva, tecendo considerações sobre o parcelamento e o atraso do pagamento dos servidores estaduais, e solicitando a esta comissão que interfira e adote providências junto ao governo para regularização do pagamento dos profissionais. Segunda fase da discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 4.926, em turno único, da denominação à Escola Estadual de Ensino Médio, localizada no município de Brumadinho. Autor, governador Fernando da Mata Pimentel. Esta relatora opina pela aprovação do projeto na forma apresentada em discussão. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota a deputada Ione Pinheiro? Pela aprovação. Como vota o deputado Tiago Cota? Pela aprovação. A presidência também vota pela aprovação. Está aprovado o projeto. Projeto de lei nº 4.927, de 2018, em turno único, do governador Fernando da Mata Pimentel, que dá denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental, anos finais e médio, localizado no município de Uberlândia. Essa relatora opina pela aprovação do projeto na forma apresentada em discussão ao projeto. Não há oradores inscritos em votação ao projeto. Como vota a deputada Ione Pinheiro? Pela aprovação. Como vota o deputado Tiago Cota? Pela aprovação. A presidência também vota pela aprovação. Está aprovado o projeto. Projeto de lei nº 5.078, de 2018, turno único, do governador Fernando da Mata Pimentel, dá denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio para Educação de Jovens e Adultos, eja localizado no município de Montes Claros. Essa relatora opina pela aprovação do projeto na forma apresentada. Em discussão ao projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Ione Pinheiro? Pela aprovação. Como vota o deputado Tiago Cota? Aprovação. A presidência também pela aprovação. Então, está aprovado o projeto. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. A presidência suspende a reunião por alguns minutos, tempo indeterminado, até que se resolva questões regimentais. E se o deputado Tiago e o deputado Ione estiverem de acordo, vamos fazer, na próxima reunião, uma audiência pública para convidar o secretário para vir participar conosco, para cumprir todos esses requerimentos. Ok? Então, eu peço a assessoria que marque para a próxima reunião. Requerimento 12.305.2018. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. A deputada que esse subscreve requer, nos termos do artigo 100, seja convocado o secretário de Estado de Educação, o secretário de Estado da Fazenda e o secretário de Estado de Planejamento e de Gestão, com o fim de debater, nessa comissão, os constantes atrasos nos repassos de recursos para a área de educação, bem como o parcelamento dos salários dos servidores, como a de amplo conhecimento da população. Requerimento foi apresentado na reunião passada e vai ser votado hoje. Essa presidência apresenta uma emenda ao requerimento que transforma a convocação e convite. O inciso sétimo. É inciso? Convidado. Para que seja convidado. Coloco em votação a emenda. Eu passo a presidência para a deputada Ione, apresento a emenda, para que a deputada Ione, então, coloque a emenda para apreciação do plenário. A senhora vai colocar a emenda para apreciação do plenário, a emenda para apreciação do plenário. Porque com essa missão, pelo jeito 2, que não aprovaram. Porque ela já apresentou. É um direito dela apresentar e é um direito da senhora rejeitar. Mas eu compreendi aqui agora. Não é um direito meu também de recusar a emenda? Não. Recusar a emenda, a senhora não pode recusar a emenda. É um direito do todo, não está apresentando a emenda. A senhora pode rejeitar a emenda. A senhora só tem a opção de rejeitar. É a senhora só tem a opção de rejeitar. Mas eu sou obrigada por votar a emenda. É a presidência que desiste. Mas então ela passou a presença. Mas eu passei para votar. Mas o requerimento só pode ser votado posterior à votação da emenda. A presidência suspende a rejeição dos deputados que a aprovam. Permaneçam como se encontram. Aprovada. A senhora levantou a mão. Ela levantou a mão. Aprovada a emenda. Com a palavra, a deputada Celise Laviola. Aprovada a emenda. Ressaltando o voto contrário da deputada Ione Pinheiro. Requerimento. Requerimento 12.331, 2018. Do deputado João Vitor Xavier. Em que requer, nos termos do artigo 103, inciso 3º A, do regimento interno, seja encaminhada à governadoria do Estado o pedido de providências para que priorize os pagamentos dos servidores públicos frente às despesas não obrigatórias. Em votação, o requerimento. Senhoras e senhores deputados e senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Arnaldo Silva. Que requer, nos termos do artigo 100, inciso 16 do regimento interno, seja realizada a visita da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia às obras do extinto Hidroex, no município de Frutal, para se verificar o completo abandono, o desperdício de recursos públicos e a destruição do local, especialmente em consequência de furtos e arrombamentos. Em votação, o requerimento. Senhoras e senhores deputados e senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência passa a presidência, a deputada Ione Pinheiro, para apresentação de dois requerimentos de autoria. Com a palavra, a deputada Celise Lavioura, para a leitura do referido requerimento. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a deputada que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado, o regimento interno seja encaminhado ao governo do Estado, pedido de providências, para regularização urgente do pagamento dos servidores estaduais, até o quinto dia útil, do mês subsequente ao vencido, especialmente dos profissionais da educação. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprova, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a deputada que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado, o regimento interno seja encaminhado aos parlamentares mineiros, na Câmara dos Deputados em Brasília, pedido de providências para aprovação do projeto de lei número 1166-2015, que acrescenta dispositivo à lei de diretrizes e bases da educação, para incluir a merenda escolar e assistência psicológica entre as despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino pelos municípios. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Com a palavra, a deputada Celise Lavioli. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião.